Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa especial feito carinhosamente para o Dia Internacional da Mulher aqui na UEG TV. Eu sou Raquel Ashley, sou estudante do curso de Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás e hoje apresento O Quebrando o Silêncio, um bate-papo sobre a Lei Maria da Penha. Em 1975, a ONU oficializou que no dia 8 de março seria celebrado o Dia Internacional das Mulheres. A data, comemorada em mais de 100 países, nos permite refletir sobre a luta das mulheres a favor de uma sociedade mais igualitária, com as mesmas oportunidades de trabalho e de participação política. Nesta data, também precisamos falar sobre a violência contra a mulher e sobre as formas de proteção e combate às agressões. Pesquisa realizada no fim do ano passado pelo Instituto Data Senado revela que 3 a cada 10 mulheres já foram vítimas de violência doméstica no Brasil. Os dados também revelam que muitas mulheres ainda têm receio e medo de buscar ajuda. No Brasil, a Lei Maria da Penha, criada em 2006, busca proteger as mulheres contra todas as formas de discriminação e de violência. E para falar sobre esse tema, a gente recebe a doutora delegada de polícia, Laura Teixeira, que trabalhou na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia de 2014 a 2020. Hoje, a doutora Laura trabalha no GEACRE, que é um grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância. Doutora Laura, é um prazer tê-la aqui conosco e a gente vai continuar esse papo daqui a pouco, principalmente para falarmos de um tema de tamanha relevância, a Lei Maria da Penha, que é uma legislação de extrema importância na luta contra a violência doméstica no Brasil. Doutora Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada, Raquel. É um prazer estar aqui para a gente trocar esse bate-papo tão interessante. E nesse primeiro programa especial, o nosso cenário está ricamente ilustrado com essa obra magnífica do artista plástico Elson Nascimento. A obra se chama Deusa da Justiça. Não por acaso, né, temos aí que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é quebrando o silêncio sobre um bate-papo sobre a Lei Maria da Penha. E para introduzir melhor o nosso assunto, doutora Laura, eu já quero começar aí o nosso bate-papo com uma pergunta simples e direta. O que é a Lei Maria da Penha? Raquel, a Lei Maria da Penha, ele é um instrumento jurídico que foi disponibilizado às mulheres para que, quando se virem em uma situação de violência doméstica, tenham uma série de medidas que possam auxiliá-la a acessar a violência e ingressar numa rede de proteção que vai direcioná-la e encaminhá-la dentro de uma série de proteções que são fornecidas pelo Estado para que a gente tente, com os instrumentos que nos são disponibilizados, romper o que a gente chama de ciclo da violência. Então, ela é um instrumento jurídico feita com base e para cumprir compromissos internacionais assumidos pelo Brasil desde a década de 90, com a Convenção de Belém do Pará de 1994, que ela veio para reprimir todas as formas de violência doméstica contra a mulher. Foi firmada no Brasil, envolve uma série de países, e o Brasil, um pouco tardiamente, regulamentou a situação, criando essa lei para dar o instrumento para as autoridades públicas poderem atuar e trabalhar na proteção dessa mulher que é vítima da violência doméstica e familiar. E como a senhora avalia a eficácia da Lei Maria da Penha na proteção das vítimas de violência doméstica? Olha, fizemos de forma informal, eu já parei de trabalhar há alguns anos na Delegacia da Mulher, mas a busca da efetividade para a gente poder ter um controle, a gente sempre tentou fazer e pudemos perceber que quando existe a atuação estatal, existe a procura da mulher e existe uma intervenção de um juiz deferindo medidas protetivas para a mulher vítima de violência, é praticamente 100%. Então, o que a gente tem é que a mulher que está dentro de um ciclo de violência, muitas vezes ela fica preocupada e com medo de procurar ajuda estatal. Por quê? Porque ela, dentro da situação de violência, ela fica submetida a uma série de condicionantes que fazem com que ela não veja uma saída daquele ciclo de violência que ela está saindo. E a gente tem percebido que quando a mulher procura a rede, a gente consegue praticamente com 100% de eficácia romper o ciclo de violência. E quais são os principais desafios enfrentados na aplicação da lei, tanto para os agentes públicos, quanto para a população em geral? Olha, o Estado, na sua atuação, enfrenta, na grande maioria das vezes, desafios de ordem material, porque, embora a nossa demanda seja praticamente ilimitada, nossos recursos são extremamente limitados. Então, a gente acaba tendo uma sobrecarga do trabalho em relação à área, porque você vê que os servidores, aqueles que trabalham na proteção à mulher, eles trabalham muito. Então, assim, a questão, o grande desafio que eu vejo hoje é tentar implementar uma estrutura material adequada para que a gente possa trabalhar, porque os instrumentos, eles são eficazes. Agora, o problema é que a demanda é tão grande que, muitas vezes, a gente não consegue dar conta do atendimento que bate as portas do poder público. Doutora, nem toda violência é diretamente física. Por isso, é importante aprender a identificar. Além da violência física, quais outros atos podem ser considerados violência contra a mulher? Olha, é todo tipo de coação, de ação que seja direcionada à mulher, que chegue a causar um certo constrangimento, é uma violência. violência. Agora, o que a gente tem que fazer à distinção é a violência criminosa da violência não criminosa, porque a lei, ela estabelece lá no artigo 7º uma série de violências que são exemplificativas. Começa com a física, vai para a psicológica, vai para a moral, patrimonial, sexual. Então, assim, você vê que ela tem uma série de violências listadas na lei, mas, assim, nem todo ato de violência entra dentro de algum crime. Então, a lei Maria da Penha, ela protege todas as formas de violência. Agora, nem todas as formas de violência caracterizam crimes para que a gente possa atuar de maneira a fazer a polícia agir sobre o agressor. Aí, o que que acontece? Quando a mulher é vítima de qualquer tipo de violência, ela já pode procurar a polícia para a gente viabilizar para ela o acesso à justiça para que ela possa pedir uma medida protetiva. Porque aí, o que que acontece? Independente da natureza da violência que deu causa à atuação da polícia, se o agressor descumpriu uma ordem judicial, aí sempre vai ser crime. Então, por isso que a gente sempre fala, olha, está sendo vítima de violência, qualquer tipo que seja, procura a delegacia da mulher, que a gente vai encaminhar o procedimento, colocar a mulher dentro do judiciário, o pleito dela para o juiz, pedindo uma proteção, essa proteção que vai se transformar numa sentença que traz, que carrega uma ordem que limita a ação do agressor, uma vez descumprida, é sempre crime. Doutora, a senhora acha que a legislação é abrangente e suficiente para abordar todos os aspectos da violência doméstica contra todas as mulheres, no modo geral? Olha, a abrangência, a gente vai reparando que tem uma série de gargalos que a gente vai tendo que ir suprindo, mas isso é natural de todo tipo de legislação. Por quê? Porque no Brasil, a gente tem um sistema legislativo que ele tenta antiver as situações que a pessoa vai se submeter, vai encontrar o tipo de transtorno que ela vai ter. mas é impossível que uma pessoa a priori, ou seja, de uma maneira hipotética, estabeleça a proteção adequada para todas as situações. Então, é justamente na prática que a gente vai vendo o que está acontecendo e a gente vai suprindo as necessidades necessidades na medida em que vão surgindo as omissões, obscuridades da lei. Então, assim, é uma proteção à mulher e todas as proteções sociais são uma proteção, caracterizam proteções que estão em constante construção. Doutora, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Será mesmo? Daqui a pouco, nós estamos de volta para falarmos e a doutora vai responder se realmente é isso. Já, já estamos de volta com o nosso programa Quebrando o Silêncio. Um bate-papo sobre a lei Maria da Penha. Na TV e na rádio, a Universidade Estadual de Goiás vai sempre além. Histórias que inspiram, informação com precisão, conhecimento motivado pelo futuro da juventude. 4 anos da UEG TV 5 anos da Rádio UEG Educativa A toda hora comprometidos com o coletivo. UEG Por mais e mais anos conectada a você. Entrevistas, videocasts, programas e muito conteúdo educativo. Tudo isso você acompanha no canal da UEG TV. Clique para inscrever-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E estamos de volta com o nosso programa Quebrando o Silêncio. Um bate-papo sobre a lei Maria da Penha. E no bloco anterior eu tinha perguntado se em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Será mesmo? Essa pergunta quem vai nos responder é a doutora Laura. Olha, a questão é que a gente tem aquela compreensão de que quando existe um conflito entre particulares a gente tem que deixar eles resolverem. Mas com a observação que a gente tem feito da evolução da violência dentro do seu ciclo quando envolve a mulher como vítima é indispensável que aconteça uma atuação da comunidade para evitar que a agressão progrida. Porque o que a gente percebe nesse tipo de violência? a agressão contra a mulher ela envolve muitas vezes sentimentos muito fortes por parte do agressor e se não tiver uma intervenção por parte de quem está tomando ciência dessa agressão os resultados costumam ser muito trágicos então isso não se aplica para a violência doméstica contra a mulher. Quando acontece uma situação de violência doméstica e você tem percepção de que ela está acontecendo a gente tem as duas orientações básicas primeiro evite se expor a risco porque o agressor geralmente quando ele está dentro da violência dentro daquele ataque de fúria o ódio dele pode ser muito facilmente redirecionado para terceiros e chame as autoridades chame a polícia militar descanto 190 que eles vão mandar uma viatura para fazer a intervenção imediata e cessar essa violência Doutora se alguém se alguém testemunhar esse tipo algum tipo de violência contra a mulher existe um mecanismo para que a pessoa ela denuncie de forma anônima A questão da denúncia anônima dentro da violência doméstica contra a mulher ela é possível existem crimes que necessariamente vão depender da procura da própria vítima para que o estado atue mas quando você percebe quando o cidadão percebe que a mulher está sendo vítima constante de violência existem dois canais básicos dos quais ele pode se socorrer existe o disco de direitos humanos que é o 180 e existe o disco e denúncia da polícia civil que é o 197 por intermédio desses dois canais a denúncia será reproduzida de forma anônima e encaminhada para autoridade competente para fazer a investigação então caso a pessoa caso o cidadão caso qualquer pessoa tenha conhecimento de situação de violência pode sim procurar esses dois canais e fazer a denúncia de forma anônima que ela será reduzida a termo e encaminhada para autoridade competente e em relação às orientações à mulher quais são os procedimentos recomendados para que a vítima de violência doméstica faça uma denúncia de forma eficaz e segura olha a primeira coisa que ela tem que ter em mente é que ela tem que confiar nas autoridades então procure uma delegacia da mulher são lugares onde ela vai ter contato com o pessoal especializado no atendimento que tem competência para poder fazer o recebimento da denúncia o encaminhamento dessa denúncia e fazer uma proteção imediata em regra toda a delegacia da mulher conta com uma rede de apoio para a qual ela pode encaminhar a mulher temos a situação das casas abrigo temos a questão das medidas protetivas então a recomendação é sempre procure as autoridades doutora existe uma concepção da sociedade que a justiça brasileira ela é ineficaz em alguns casos e quando a vítima de violência nem mesmo fazer uma denúncia temendo ser o suficiente que as coisas possam piorar como se pode conscientizar melhor a população a acreditar que a denúncia é a melhor opção olha a questão que a gente tem observado é que a vítima muitas vezes ela dentro do ciclo de violência ela não consegue ver uma saída e ela então acaba não procurando autoridade ela fica acreditando que daquele ciclo ela não consegue sair mas o que a gente observa é o seguinte é a orientação de terceiros que faz a vítima se movimentar então a orientação que a gente dá é para toda pessoa que veja que saiba de alguém que está em uma situação de violência constante que consiga fazer essa observação converse converse com a vítima oriente a vítima preste auxílio para que essa vítima procure a autoridade porque muitas vezes a pessoa ela não vai ter as condições de ir atrás da autoridade pública às vezes por falta de conhecimento então para a população de uma maneira geral a gente dá essa orientação ajude a vítima com orientação você mesmo pode fazer a procura da polícia qualquer um pode ligar para a polícia militar que ela é responsável pelo pronto atendimento qualquer um pode telefonar o 180 e fazer uma denúncia qualquer um pode telefonar o 97 e fazer uma denúncia então é isso que a gente orienta a comunidade fazer o acolhimento dessa vítima e tentar ajudá-la a procurar a autoridade e quando a senhora esteve atuando na delegacia da mulher a senhora chegou a atender alguma travesti e transexual que foi atrás da lei Maria da Penha sim eu já tive a oportunidade e eu até tenho um certo orgulho de ter sido uma das primeiras delegadas que aplicou a uma situação de violência envolvendo mulher transexual a lei Maria da Penha isso quando estava longe de ser um consenso eu me recusei a não fazê-lo e em conversa com as demais autoridades da DEAN de Goiânia a primeira DEAN na época que a gente trabalhava não tinha essa aplicação às mulheres trans e isso veio a ser sedimentado recentemente com uma decisão de uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça mas eu tive a oportunidade vários anos atrás de fazer o primeiro atendimento em Goiânia envolvendo mulher trans e aplicando para a situação a lei Maria da Penha e quais são os desafios específicos que as travestis e transexuais enfrentam ao buscar amparo da lei dentro da lei Maria da Penha Olha a resistência era muito grande então a gente percebia que a lei sendo objeto de interpretação ficava submetida à interpretação de diversas autoridades então a mulher eventualmente procurava autoridade policial se o delegado entendia que não era o caso de aplicar a lei Maria da Penha você já tinha a primeira barreira ou então a gente vê o delegado aplicando aí isso vai chegar na mão do Ministério Público e às vezes o Ministério Público entende que não é o caso de aplicar segundo a barreira ou então o juiz entende que não é o caso assim o nosso sistema ele é complexo e a gente tem uma justiça estratificada que tem vários níveis de decisão então antes da decisão de uma decisão que teve recentemente do Superior Tribunal de Justiça que entendeu ser perfeitamente aplicada a lei Maria da Penha às mulheres trans era uma dificuldade tremenda porque isso ficava dependendo exclusivamente da interpretação daquela autoridade que ia pegar o caso e ver se aplicava ou não a lei Maria da Penha mas isso hoje já é uma discussão praticamente superada porque já temos um precedente de uma corte superior então hoje já não temos mais tanta dificuldade que bom e qual a eficácia das medidas protetivas prevista em lei e como elas tem impacto impacto na segurança das vítimas em geral olha a vantagem da medida protetiva até o ano de 2017 18 não me lembro muito bem mas elas eram simplesmente ordens judiciais que uma vez descumpridas autorizavam o juiz a impor novas ordens judiciais mas atualmente a gente tem isso foi transformar assim o descumprimento de medida protetiva foi convertido em crime então hoje a gente tem uma eficácia plena porque caso alguém descumpra uma medida protetiva a gente pode inclusive fazer a prisão flagrante dessa pessoa e retirando ela de circulação e submetendo ao poder judiciário para que seja avaliado se essa pessoa pode ou não ser colocada em liberdade então hoje assim é aquela questão que eu falei no começo a gente tinha antes uma série de situações que a gente não tinha como prever e com a prática durante todos esses anos a gente foi evoluindo e hoje a gente tem um sistema protetivo muito mais amplo descumprir uma medida protetiva é crime e são várias as situações em que na DEAN acontecem prisões em flagrante de agressores que descumprem essas medidas protetivas doutora desde 2016 aqui em Goiás foi criado o batalhão da Maria da Penha como foi criado e como funciona esse batalhão olha o batalhão Maria da Penha é um destacamento da polícia militar que ele é vocacionado a tanto fazer a proteção da mulher em situação de violência doméstica quanto fiscalizar as medidas protetivas então a gente tem na polícia militar esse trabalho que é muito útil que serve para que os policiais façam visitas periódicas aquelas mulheres que foram agraciadas com medidas protetivas deferidas pelo poder judiciário então o que que eles fazem tem uma medida protetiva a mulher vai na delegacia pede uma medida protetiva e esses batalhões eles periodicamente vão fazer visitas vão na casa da mulher e muitas vezes acontece deles chegarem e encontrarem a vítima com o agressor em uma situação que depende de intervenção policial então o batalhão tem essa função importantíssima e tem sido um parceiro da polícia civil para trabalhar na repressão desse tipo de crime doutora em Goiânia existe uma casa de abrigo que se chama sempre viva essa casa é para acolher mulheres vítimas de violência doméstica a senhora acredita que ela tem sido eficaz no atendimento a esse tipo de atendimento sim a gente percebe que tem um esforço da prefeitura em auxiliar a gente no acolhimento dessas mulheres a casa-abrigo ela como toda política pública ela depende de recursos e muitas vezes a gente percebe que eles precisam de um investimento maior para poder operar de maneira eficiente porém o que a gente tem percebido quando temos necessidade é que o pessoal lá da casa-abrigo sempre tem sido parceiro e auxiliado a gente no acolhimento dessas mulheres existem restrições é um serviço que tem uma série de restrições porque a mulher ela vai ser colocada ao abrigo do agressor então é um local que fica em uma assim o local dessa casa ele é secreto a gente não sabe assim somente a titular da adianta em conhecimento a própria mulher então ela não sabe para onde ela está indo justamente para que a gente tenha uma proteção mais eficaz eles têm passado por uma série de dificuldades a gente sabe disso mas não obstante a gente percebe que eles têm sempre se esforçado para auxiliar no acolhimento dessas mulheres que realmente precisam e para finalizar quais os canais de atendimento para as mulheres vítimas de violência doméstica olha a nossa recomendação é que procure uma delegacia da mulher é essencial porque a mulher que procura a delegacia ela já vai sair com a proteção completa eventualmente com a medida protetiva pode ser encaminhada a uma casa-abrigo agora se a mulher quiser fazer a denúncia inclusive de forma anônima ela pode se valer do diz que direitos humanos que é o 180 ou do diz que denúncia da polícia civil que é o 197 são esses dois canais o diz que direitos humanos que é o 180 e o diz que denúncia da polícia civil que é o 197 são esses os canais que a gente recomenda lembrando a você que hoje a gente tem a presença dessa linda obra de arte aqui do artista plástico elson nascimento a obra se chama deusa da justiça e se você quiser conhecer mais obras desse artista visite o instagram dele artista plástico elson nascimento muito bem o nosso programa especial do dia internacional da mulher quebrando o silêncio está chegando ao fim nesse espaço aprofundamos nosso entendimento sobre a lei maria da penha e o seu impacto na proteção das mulheres contra a violência doméstica agradecemos a doutora laura por compartilhar seu valioso conhecimento conosco enriquecendo nossa compreensão sobre a importância dessa legislação e de como as mulheres podem se defender doutora laura muito obrigada por fazer parte desse nosso bate-papo dessa entrevista sobre a lei maria da penha muito obrigada eu agradeço pelo espaço pelo convite Raquel agradeço ao nosso telespectador e a polícia civil se coloca à disposição eu me coloco à disposição para atendimento para qualquer esclarecimento para qualquer dúvida estamos aí para servir obrigada espero que essa conversa inspire ações em prol da justiça e da segurança de todas as mulheres do estado de Goiás e do Brasil agradeço a todos vocês que acompanharam e esperaram por esse momento a nossa entrevista com a doutora Laura e espero que a gente possa se ver mais vezes muito obrigada até a próxima muito obrigada doutora Laura Música Música